Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões, irreais de mim. Estou aqui por trás de todo caos em que a vida se fez. Tenta me reconhecer, o temporal me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera. Eu que tanto me perdi em santos, desilusões, ideais de mim. Não me esqueci de quem eu sou e o quanto devo a você. Tenta me reconhecer, o temporal me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera. Mesmo quando me descuido, me deslubro, perco o sol, perco o chão, me reconheço em teu olhar. Tenta não se acostumar, eu volto já, me deslubro, perco o sol, perco o sol, perco o sol, perco o sol. Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera. Eu ainda estou aqui.